Por que é tão difícil para a gestão municipal investir em tecnologia da informação e telecomunicações? Bom, difícil para alguns, para outros são oportunidades. No meu caso, eu vejo isso como uma tendência, como algo que tem que estar colocado dia a dia dentro da nossa gestão para que possa agilizar, gerar qualidade de serviço, atualização e menos custo até. Mas eu acho que nós estamos mudando esse pensamento. Isso está sendo praticado mais. Um exemplo está aqui em Foz do Iguaçu, com três dias de atividades, onde os gestores públicos todos foram convocados, não só o gestor, mas os seus secretários, a verificar o quanto é importante o TI estar participando do dia a dia da sua gestão. Esse custo é muito pequeno pelo aquilo que ele pode projetar para a gestão pública em qualidade de serviço. Eu acredito que esse avanço, com os novos gestores que vieram, que tem uma mentalidade mais avançada, que está mais atualizado dentro dessa ferramenta, que tem que estar no dia a dia das prefeituras, eu acredito que isso vai melhorar cada dia que passa. Há ainda assim restrições, a gente vê dificuldades em alguns gestores públicos, entender que é importante ter tecnologia, que é importante ter informação, comunicação mais próxima da população, porque nós somos gestores e a gente tem que ter a transparência. Quanto mais a gente vê a população gesticulando, trazendo sugestões e até também trazendo a nós justificativas, que são importantes porque nós não nos atualizarmos e melhorarmos a qualidade do nosso serviço. As críticas são importantes e eu acho que através da tecnologia, da informação, de um tato mais próximo da sociedade com a prefeitura, a gente pode agilizar e melhorar o processo. Mas eu acho que tem muito a avançar, mas são nesse tipo de eventos que nós estamos aqui em Foz do Iguaçu que a gente consegue visualizar o quanto a TI é importante para a gestão pública e melhorar cada dia mais e dar mais qualidade de serviço aos nossos usuários. O que a associação dos prefeitos do Paraná, o senhor preside essa associação, faz para levar que banda larga, por exemplo, é um fator de desenvolvimento econômico e não um custo para a prefeitura. Como é que está sendo negociado para que se expanda a infraestrutura capaz de permitir a banda larga e a oferta de serviços digitais? Olha, primeiro a gente faz uma reunião, nós estamos fazendo assembleias, congressos e mostrando o quanto isso é importante para que a sua gestão possa ainda mais se qualificar. E a gente diz que não há custo, há sim um investimento que pode gerar um desenvolvimento social, econômico para a sua cidade e também de serviço público. A gente tem trabalhado isso, então cada um tem que fazer a sua parte. Mas muitas vezes falta perna e recurso para instituir tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. E a gente tem feito debate com o governo estadual, aqui nesse evento mesmo nós estamos fazendo uma conferência, um diálogo para que o governo do estado possa potencializar recursos para ajudar as prefeituras a instituir isso de vez, a banda larga, em todas as prefeituras do nosso estado e com o próprio governo federal, que iniciou as cidades digitais. A gente verifica que nós precisamos avançar ainda mais nesse sentido, alocando recursos para que os municípios possam definitivamente instituir com que a tecnologia esteja preparada e ser participativa da sua gestão. Nós como associação estamos fazendo esse enfrentamento, buscando o diálogo com que o estado e o governo federal possam nos ajudar, mas acima de tudo mostrando aos prefeitos o quanto é importante ele alocar recurso dele municipal para essa atividade, para isso evoluir dentro da sua gestão, porque tem um desenvolvimento social, econômico, e que melhora ainda mais a sua arrecadação e a qualidade do seu serviço. Então a gente está mostrando isso aos nossos prefeitos, o quanto é importante fazer os investimentos em TI.